A CIDADE NO BRASIL A moça falou que você tem as milhares, não é? Tem, tem um grandão, acho que eu tenho 51, de 40, de 40, de 70 reais. Não, não trouxe uma carta no fiscal, não chega, não tem isso. Mas está de pés. Está perto de pés, pás. Esse menor, esse são 20, né? Esse é 20, a gente está de pés. A outra é da quase duas dessas. Não tem coro fiscal. Só tem quatro pés. O fiscal, a gente barra o fiscal. E o novo fiscal é bóro. O FIMFACHO O FIMFCHO O FIMFCHO O FIMFCHO O FIMFCHO O FIMFCHO O FIMFCHO Oânse now, the fearless, liter THIS,Musica benta bu. Gente, ficou castro. Olha, na hora que tiver, aqui, eu vou para pintar aqui, para acabar a seis pés. Olha, 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 olha. 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL